Menina, a primeira coisa que a gente pensa quando agenda um compromisso é na roupa, não é? Você não é assim, Fernanda? Com certeza, horas escolhendo roupa. Não é? Ou então, ai vai ser tal dia, tal hora, que roupa que eu posso pôr? Que roupa que eu vou pôr. Não é? E a Lefix, ela faz parte da vida da mulher em muitos momentos, em muitas situações. E hoje a gente separou alguns looks pra uma mulher moderna ter no guarda-roupa, né, Fernanda? Looks versáteis também. Bem versáteis. Olha esse primeiro, que é um modelo cropped, né? Uma saia, um conjunto. É um conjunto mesmo? É um conjunto. A gente não pode deixar de mostrar, né? Porque é o que tá usando no momento. É um look mais balada. E ele é um cropped, mas é um pouquinho mais fechadinho, né? Isso, ele é um pouco mais comportável, vamos dizer. Aham, uma graça. Bem embalada mesmo. Isso, o detalhe dele dá renda, dá uma delicadeza na peça também. Bem bacana. E a Valéria tá vestindo agora? A Valéria é modelo da R1 Model Brasil. Ela tá vestindo essa calça. Ai, Fernanda, eu achei linda essa calça. Tá. Até pra ir num casamento, de repente, como convidada, né? Isso, tá chiquérrima. Uma roupa bem social, uma roupa bem fina. Pra um lançamento, pra um coquetel, né? Ela tá muito fina. Essa é uma camisa? Ai, a camisa também tá perfeita, né? Ela é em seda, né? Veja os detalhes dos botões no punho. Muito fina. Tá maravilhosa. E pra complementar, uma bolsa, né? Uma bolsa, né? A bolsa tá chiquérrima. Um tamanho excelente. Tamanho que toda mulher gosta, né? Que cabe tudo, né? Ah, é. A gente sempre espera isso, né? Bom, uma saia longa. Toda mulher precisa ter uma. E essa é bem a versão inverno, né? É. E o modelo, esse é o modelo sereia? Modelo sereia. Ela modela o corpo, né? Ela longa e modela. Exatamente. Apesar de ser uma saia longa, ela modela o corpo, deixa a mulher mais bonita ainda. Isso. Ela valoriza as curvas. E eu gostei que a cintura você controla como você quer, né? Mais altinha, mais baixa, né? Agora, se você é uma mulher mais estilosa, né? Olha o look da Lefix agora, que é... eu amei essa t-shirt. Você viu que maravilhosa? É o desenho de um sapato, todo um brilho na frente, bem despojado. Um look bem balada mesmo. Ela jogou com sortes, né? Ficou perfeito. A jaqueta. É, exatamente. Pra complementar o look. Esfriou um pouquinho. Joga a jaqueta. Joga a jaqueta também. E é só uma pequena amostra, né, Fernanda? Tem muito mais. Tem isso e muito mais. Pra você que é empresária, pra você menininha, senhora. Tem pra todas as idades e tamanhos. E até o tamanho GG. Até o GG. Aqui na Lefix, na Benjamin Constant, entre as ruas Moraes Barros... E São José. E São José Lefix Boutique, acompanhando a mulher em todos os momentos. Já gostou de um modelo? Faz o seguinte, pega o telefone, liga pra Lefix, separa isso pra mim que eu tô indo pra aí. Isso. O telefone... 2533-3887. É a Lefix Boutique. É a Lefix Boutique.